Um novo nome para um velho conhecido nosso. Será que você conhece esse cara aqui? Conheçam todos os detalhes do Mizuno Wave Rider 26. Fala, corredores! Tudo bem? Bem, pois é, se eu te falar, Mizuno Wave Rider, será que você conhece? Essa edição aqui é o número 26. Sim, nos tênis mais vendidos no mundo pela Mizuno, chega ao Brasil agora com o seu nome principal, ou seja, o nome dele global. Se eu te falar, Mizuno Wave Pro Runner, será que você vai lembrar? Pois é, até a edição 25, apenas aqui no Brasil, esse tênis não tinha o nome de Rider. Era Pro Runner, mas agora é para o mundo inteiro. Então, meus amigos, conheçam todos os detalhes do Mizuno Wave Rider 26. E daqui a pouco eu volto. Vamos lá, então. Olha que bonito que é esse tênis. Inclusive, tem outras cores também. Um dia ele foi meio cinza, claro. Está bem sujo. Já já eu explico melhor por que eu deixei ele sujo assim, tá? Olha como é que ele é bonitão. Parte de fora, o símbolo da Mizuno, bem, ó, refletivo. Parte de dentro. Muito bem acabado. Biqueira. Olha só que legal. Eu sou lado dele, é coloridão. Vamos chegar lá. Primeira coisa. Cabedal dele em jacuar mesh. Bem respirável. Muito respirável e muito confortável. Tem, ó, biqueira reforçada. A lingueta dele é uma lingueta média, quase grossinha. Muito próximo dos tênis de rodagem. Os passadores têm reforço meio que emborrachado. Não sei se você consegue perceber aí. Para manter a integridade do furo. Tem o furo extra, como eu sempre falo aqui no canal, quando o tênis tem furo extra. Tem vídeo no nosso canal mostrando como usar esse furo aqui. Que eu sempre uso essa amarração diferenciada. Aqui na lateral, o nome, o Wave Rider 26. Será que ele tem contraforte? Ó. Mas é muito, hein? Diria que a peça começa daqui. Olha só. Você consegue perceber aí? Como é que tem uma peça aqui? Bem rígida. Mas que é confortável. Olha só. Ela pega por todo o calcanhar. Vai te dar muita integridade. Muita segurança. O colar. É um colar muito gostoso também. Usei esse tênis sem meia, tá? Não me machucou. Muito confortável. Realmente muitas características de um tênis de rodagem. O que muda totalmente a proposta do tênis. Já já também eu vou chegar lá. Entressola. Aqui, então, começam grandes mudanças. A entressola passa a ter apenas o composto Mizuno Enerzi. Tá aqui, ó. Você consegue ver aí, ó. Mizuno Enerzi. Mas ele vem em duas partes. Essa parte de cima. Essa preta com branco. E essa parte branca embaixo. Por quê? No meio tem a placa Wave. A placa Wave, ela vaza tanto aqui, tanto aqui embaixo, quanto do outro lado do tênis. É uma placa de carbono? Não. Não é uma placa de carbono. Essa placa aqui é uma placa estabilizadora feita de P-Bucks. Ela já existe em outros modelos. No caso do Pro Runner, que é o tênis antecessor. É o tênis, mas com outro nome. Também já explico melhor sobre isso. Inclusive, feito em material biodegradável, tá? Muito interessante. Que ele é feito de óleo de semente de mamona. Aliás, vários compostos desse tênis são feitos com material ecologicamente responsável. A placa é feita de óleo de mamona. O mesh é feito de poliéster reciclado. E o forro interno é feito de PET reciclável. Então, já tem aí muitas preocupações com o material que é utilizado. E o solado, faltou falar dele. Esse coloridão, bonitão, diferente. Eu vendo esses rajados. Não é à toa. Ele tem a borracha X10 carbonada e essa tecnologia Flex Groove. Que é essas canaletas para dar mais suavidade na transição da passada. Será que ele é flexível? Ele é flexível do meio para frente, né? Porque a placa estabilizadora é uma placa que você não consegue mexer muito. Mas ele é bem flexível. Tá vendo só? Drop dele. 12 milímetros. Aumentou em 2 milímetros o drop em relação ao modelo anterior. Tipo de pisada dele, neutra. E na balança, hein? Como que ficou o agora Mizuno Wave Rider 26. Tamanho 40 masculino. Ó. 290 gramas. Ele ficou um pouco mais pesado em relação ao modelo anterior. Porque mudou a estrutura do tênis totalmente. Com mais borracha e com maior... Aumentou também o drop dele. A base dele também, ó. Como você pode ver. Ela não é mais estreita. Ela ficou de média para quase larga. E o tamanho dele é o tamanho, no meu caso, 40 masculino. Que é o meu número de passeio. Tá? Mas pode pegar aí um número a mais que não vai ficar tão grande assim, não. Categoria dele, então, agora passou a ser rodagem barra amortecimento. Tá aí, então, todos os detalhes do Mizuno Wave Rider 26. Viram só? Muitas novidades em relação ao modelo 25. Não só o nome. Muita coisa mudou. Então, só para você poder não ficar aí vendido ou vendida. O nome Rider, aqui no Brasil, não era possível por questões comerciais. Mas agora pode. A Mizuno do Brasil conseguiu com a Vulcabras. Então, agora o nome global também é falado aqui no Brasil. Mas, como vocês viram, não foi só o nome que mudou. Bastante coisa mudou, né? A entressola é só a Mizuno Enerzi. O cabedal repaginado. Muito material aqui com preocupação com a natureza. O que deixou o tênis mais pesado. E, com isso, na minha opinião, o tênis muda um pouco de categoria. Bem, quando a gente fala de um tênis como o ProRunner, muita gente buscava ele da categoria de um tênis intermediário. Tênis para fazer treinos de velocidade, treinos curtos, até provas medianas aí, 15k, 10k, estourando 21k para velocidade. Com as novidades que esse tênis trouxe, já muda totalmente de categoria, na minha opinião. O tênis ficou mais pesado. E, com isso, ele não é mais um tênis, digamos assim, intermediário. Já passa a ser um tênis de rodagem. Isso é um problema? Não, sinceramente, não vejo um problema. Para os fãs do ProRunner que vinham com essas características, pode até ser. Mas, agora, ele abre um leque muito maior, porque muito mais pessoas podem comprar esse tênis. Porque ele ficou mais confortável, mais macio, com a camada completa de Mizuno Energy pelo tênis todo. Se você acompanha o nosso Instagram, você viu os treinos recentes que eu fiz com ele lá em Minas. Usei em vários tipos de piso. Até sujo. Deixei ele, inclusive, sujo, assim, para vocês poderem ver por onde ele passou. Estrada de chão, barro, passou para o paralelepípedo, sobe e desce de calçada, asfalto. Rodei muito com ele. E é um tênis muito estável. Não só pela sua placa Wave, que é uma placa estabilizadora, que dá até uma pequena propulsão. A placa Wave é de Pibax, não é de carbono, hein? Atenção. Essa placa já é uma placa antiga do modelo da Mizuno. E ele me deu muita segurança e muito conforto ao transitar por esses tipos de terrenos diferenciados. A base é uma base um pouco mais larga e deu muita segurança. A parte do calcanhar também, muita estrutura. Então, meus amigos, ele muda um pouco de figura. Esse tênis, então, eu diria para você que passou a ser um tênis para qualquer tipo de corredor? Sim. Para quem está começando a correr, ele dá muito mais segurança. Para você que só pode ter apenas um par de tênis, ele é um tênis que consegue transitar por várias possibilidades. Treinos curtos, treinos de velocidade? Sim, treinos de velocidade. Eu fiz treinos de velocidade com ele. Claro que não é aquela coisa que tinha o ProRunner. Mas você consegue fazer minimamente treinos de velocidade com ele, sim. Treinos de rodagens médias. E agora, por que não, também, até treinos de rodagens longas? Com essas mudanças aqui, permite, então, rodagens longas. Talvez aí uma pessoa um pouco mais leve, não é o meu caso. Até uma maratona dá para correr com ele. Não sei, eu diria que eu correria uma maratona com ele. Muito gostoso de correr. É um tênis muito estável, muito confortável, muito seguro. Grandes novidades. Eu achei bem interessante essa mudança. Perdeu um pouco o seu DNA anterior, mas agora ele cria um outro DNA de um tênis mais, digamos assim, que atende a mais pessoas. O que contribuiu para ele ficar mais pesado? Além da camada de Mizuno Enerzi por todo o calçado, também esse aumento no drop dele de 2 milímetros fizeram totalmente a diferença. Como vocês viram, 290 gramas, tamanho 40. É um tênis, digamos assim, pesado para um tênis intermediário, tá? E as cores dele, hein? Tem um monte de cor bonita dele. Quando ele veio para mim, ele veio cinza, meio gelo ali, uma cor meio clara. Como ele ficou bem sujo, agora eu vou lavar ele, porque eu quis mostrar para vocês ele sujo, porque eu usei ele bastante. Agora eu vou lavar para deixar ele no meu armário, porque eu vou usar ele com certeza, né? E é um tênis que dá muita segurança também no seu solado. Usei na chuva, não escorregou. Então, realmente é um tênis muito, muito bom. Uma grande novidade da Mizuno aqui para o nosso mercado. Não só para nós, mas para o mundo inteiro. E você, o que achou da mudança do Mizuno Wave Rider 26? Não é mais Pro Runner. Gostou desse tênis, quer comprar ele? Link na descrição desse vídeo, você acessa o link direto. Vá na loja, compra esse tênis e ajuda o nosso canal a continuar a fazer vídeo de review, mostrando para vocês tudo que é possível do mundo de running, certo? Mizuno Wave Rider 26. E aí? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com um amigo, um amigo que está buscando um tênis que, digamos assim, serve para qualquer tipo de corrida. Aquele tênis que serve para você deixar só aquele tênis no armário. Uma excelente opção, tanto masculino quanto feminino, hein? Usei ele no asfalto, no paralelepípedo, no barro, na estrada de chão, sobe e desce de calçada. Não só aqui no calçadão de Copacabana, não, tá? Usei lá em Minas e foi muito bem. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, trazendo grandes novidades para vocês do mundo da corrida. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa a quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa a quilometragem tudo junto. Comprou o tênis a partir do nosso review? Ou tem, ele está usando, ele está gostando. Poste uma foto bacana no seu Instagram, com a nossa hashtag, para a gente dar aquele joinha bacana, que ela é incentivada nos seus treinos. E até o próximo vídeo. Valeu!